Você é da geração 40+, você tem 50, 55 ou se aproximando dos 40 mesmo? Você já notou como nós temos a tendência de deixar os nossos pais dependentes da gente? Vamos falar sobre isso? Vamos falar porque ninguém fala e isso é carregado de culpa, de valores religiosos e a gente tá aqui pra ser racional, pra dar um impulso, principalmente na segunda fase aí da sua vida que é onde você tá juntando a maturidade, a sua experiência com o recomeço Eu sou Maria Cândida, mulher 40+, que quer tirar estereótipos da sua cabeça de que você já não dá mais, de que você não tem tanta chance assim Chega! Muitas vezes a gente reclama dos nossos pais que ligam o tempo todo que dependem da gente pra ir ao supermercado, pra ir, não sei o que Eu não tô falando dos meus pais, tá? Eu tô falando de uma situação geral E eu ouço assim, ah, porque ele me atrapalha, fica o dia inteiro em cima de mim Mas você já pensou que no fundo, você mesma cria essa dependência? Você mesma atende a qualquer minuto, qualquer requisição? E a gente sabe que quando vai chegando a belícia, as pessoas ficam mais carentes Eu não tô falando de dependência física, de doença, de que a gente não tem que dar atenção e cuidados Eu tô falando de você, de repente, abrir mão da sua vida totalmente porque você tem que ir todo sábado na sua mãe passar o dia inteiro com ela E se você não for no sábado, ela vai ficar extremamente triste Quando você dá muito poder às pessoas, a tendência é as pessoas se beneficiarem deste poder Isso vale pra família também Quanto mais você não estabelecer alguns limites Olha, eu posso falar nesse horário, olha, não estou disponível agora Não é uma coisa fria, você não é ruim por isso Entenda, você está só colocando limites pra você viver a sua vida bem Eu também acho que os filhos têm que colocar um limite Porque senão a gente... Eu sou mãe, eu sou mãe controladora, não é fácil Mas quando você vê o limite do outro, mesmo que eles sejam filhos de 10, 15 anos de idade Ele tá no tempo dele, a não ser que seja uma coisa urgente, né? Estabeleça limites com a família Seja com seus filhos, seja com seu marido, seja com seus pais A família pode ser sim tóxica também Se você tem um comentário pra fazer, se você quer que a gente evolua nessa conversa Fala na cara da Maria E aproveita, se você gosta do meu trabalho, se você gosta do canal Se inscreve neste canal, vai lá Ativa o sininho O sininho vai te falar quando a gente entra com vídeo novo Sem ativar o sininho, você não vai saber quando tem vídeo novo Se você vai se perder e dar o joinha Os robôs vão entender que você quer mais esse conteúdo Ajuda a gente, que a gente ajuda você Maria quer ajudar você Um beijo no seu coração, mulher E aí